E aproveitando a experiência nas Olimpíadas de Português e de Matemática, agora vai ser realizada a primeira Olimpíada de Cartografia. As inscrições vão até o dia 14 deste mês. A ideia é estimular o interesse dos alunos do ensino médio, de escolas públicas e particulares, pela cartografia, que é a ciência voltada para a elaboração de mapas. Todas as informações estão na página da competição na internet.